Música 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 Escutou? Barulho? Meu coração tá disparado, mano Entra, entra com respeito, mano Meu Deus do céu! Música Sai fora Socorro, mano Ah! O que que foi isso? Ah! 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 O que que foi isso? Meu Deus do céu! Ah! Você viu aquilo, cara? Eu caí Ah! Pra afrontar, tá? Sandra, você tá aí? A gente não veio... Sandra A gente não veio pra afrontar, a gente quer te ajudar Mano, vai ter que filmar o que que é isso, mano Calma aí Não tem nada, mano Não tem nada 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 Tudo tem nada Ela é boa Quando o negócio fica em silêncio é perigoso Ela tava nesse quarto, mano Ela tava aqui, ó Ela tava meu quarto, mano Sandra, Sandra, por favor, não nos ataque, Sandra. Meu Deus! Abra aqui! Abra a janela! Ela tá ali! Chuta a porta! Meu Deus do céu, me ajuda! Abriu! Não! Jesus! Meu Deus do céu, me ajuda a carrer! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado, Senhor! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Senhor! O que é que é isso? Não! Mano! Meu Deus! É demais isso, mano! Que medonho isso! Ela quer ajuda, mano! Meu Deus! Você se machucou? Não, tô tremendo. Meu coração tá até a boca! Felipe, o que nós fazemos? Galera, a gente tá aqui ainda A gente não foi embora Já se passou uns 15 minutos, galera Eu tô sem força, tô com as minhas pernas mole Não sei como é que você tá Eu tô mal, cara, mal, mal Começando a dar dor de cabeça, cara Eu bati minha coxa, Laura Eu cair Turma, a gente veio com um propósito Aqui nesse lugar Que era acender a vela Se nós for embora E não cumprir pelo menos Mano, eu tenho uma ideia Não vamos entrar na casa Vamos acender lá Vamos acender na frente da casa Porque eu não quero que esse negócio me acompanhe, galera Eu não quero que essa menina me acompanhe Turma, eu tô tendo febre lá em casa Dor de cabeça Olha o bicho, mano Bicho cercano, dá medo Ai, deixa eu ver se tá aqui, mano Trouxe a vela Calma aí Quer que eu segure pra você? Não, aqui não Galera, eu vou ver se eu tô com vela aqui, tá? A vela da igreja tá aqui, mano É, mano Aí, ó Galera Vela com o padre Benzeu Bicho Vamos Galera O que que vocês acham, galera? Agora não tem muito o que vocês acharem A ideia Acender a vela Na porta Rezar o Pai Nosso E ir embora Com a consciência limpa Que a nossa parte A gente fez A gente fez A missão nossa é vir aqui E acender essa vela, cara Mano, e esses bichos, viado? Tá atacando nós, mano Galera A gente vai fazer isso Pra quê? Pra que nada nos acompanhe Deus me livre Aquele negócio Cara E o berro, mano O certo vai ser nós Acender essa vela e ir embora, mano É Eu quero ir embora, mano O que que você acha? Vamos, só que eu não tô com a consciência Eu não quero deixar de fazer isso, mano A missão é fazer isso, cara É missão Vamos fazer isso Ó, a gente tá na chuva É pra se molhar A gente veio num lugar desse Pra filmar uma coisa dessa E não pelo vídeo, galera Não pelo vídeo Ir lá e fazer essa missão Pra nós dormir em paz Partiu Partiu Galera, vou pôr a câmera na cabeça aqui Isso aí, galerinha Partiu Como é que você tá? Você tá bem? Não, eu tô melhor Mano Se a gente não fazer isso Você sabe Que a gente vai ser bombardeado A gente vai ser bombardeado na internet Ah, porque vocês vivem disso Vocês montaram um canal Vocês tem 60, 70 mil seguidor E fica correndo Tá ligado? Não, vamos nessa Galera, eu vou falar pra vocês o português É... Eu tô com o pi na mão Sabe? Põe um pi já Manda O que? Tá acontecendo que as pernas estão tremendo? Tá mole, né? Tá mole Calma aí Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas Livrai-nos do mal Amém Que Deus nos abençoe, Felipe A porta tá fechada? Mas já tava, né? Sei lá, meu Mano, ela é esquizofrênica Mano, ela é esquizofrênica Eu acho que ela não fez por mal, Felipe Ó Vamos embora, mano Mano, ela tá chorando, mano Será que ela tem assustado nós Ela tá chorando por causa que assustou nós? Eu vou acender Eu vou acender, mano É você que tá chorando, Sandra Sandra Ó Mano, eu vou acender essa vela aqui Tá com o bingo, hein? Eu vou acender, mano Vou acender agora a vela Felipe, Felipe Olha a porta, mano Ó a porta, mano Felipe Olha isso, meu Deus Meu Deus do céu, Felipe Não me deixe, Felipe Ah, mano Ah Cama Ah Ai, socorro Ela sumiu Você tá bem? O que que foi isso, cara? Ela tá nos enganando Ela tá lá, Felipe Ah Corre, Felipe Pega a chave do carro Pega a chave do carro Vamos sair daqui, mano Esse espírito não quer vela merda nenhuma Vai, Felipe Pra cima, mano Meu celular Meu celular Pra cima Volta pra casa Volta pra casa, Felipe Vai ter que chamar ajuda Eu não aguento mais Eu tô sem fôlego Ela tava agora lá, me sentadinho Chorando Tá vindo atrás de nós Eu não volto pra casa E nem pro carro E nem pro carro E agora? Escutou? Eu não volto pra casa Nem pro carro Nem pro carro Naquela casa eu não volto mais Não, Felipe, vambora E agora? Vamos Joga a luz Vamos rezar Reza em silêncio Pai nosso que está no céu O sonificado seja o vosso nome Venoso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim até como o céu O nosso de cada dia nos dá hoje Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdemos A que nos tem ofendido E não deixar isso aqui em tentação Mais de vez Amém Meu Deus, me tira dessa, por favor Me tira dessa, Senhor Eu não sei o que está acontecendo Mas me tira dessa Me tira dessa, Senhor Ela estava lá na porteira Cuida das minhas costas, mano Ela não está mais lá Ela não está mais lá Ela não está mais lá Vai, passa a porteira, mano Passa a porteira Acelera Acelera Vai embora Então, galera, acabei de chegar em casa aqui, ó Estou na frente da minha casa Não sei se você consegue ver os postos das ruas Lá embaixo, ó É, vou entrar para dentro agora É Sem umas pressas, galera Como vocês viram lá É, Felipe viu que o negócio lá não Tipo, é pesado, mano Esquizofrenia, galera Menina, eu não sei se Eu acho que esse espírito precisa de um exorcista Sei lá, mano Não sei mais o que fazer, mano Não sei se eu volto lá Eu voltei para fazer uma coisa Cara Se Deus quiser Nada me acompanhou Eu não vou mais ter febre Não vou mais passar mal de noite Se Deus quiser Esse espírito ficou lá, mano A gente tentou ajudar E não deu, né É, a gente tentou Galera, o vídeo é esse aí Se você é novo no canal Ó, galera A vela que eu ia acender para ela É, galera Assista aí os próximos vídeos Deixe seu like Tamo junto Partiu É nóis E fui